E agora nós temos a participação da Rádio Amazonas FM de Manaus com o Patrick Mota. Alô, Patrick, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministra. Ministra, o que necessariamente é, na opinião da senhora, o que o governo entende como situação de miséria de uma família, ministra? Para a pessoa ser considerada em extrema pobreza no Brasil sem miséria, ela tem que receber menos de R$ 70, não a família, mas a pessoa. Então, como que a gente faz a conta? A gente pega a renda dessa família e divide pelo número de pessoas da família para ter o valor per capita. Então, por pessoa tem que receber menos de R$ 70. Esse é o critério que nós estamos utilizando para considerar extremamente pobre, não só receber o Bolsa Família, como ter acesso a um conjunto de outros benefícios, como é o caso do Bolsa Verde, que é uma ação especial, recentemente criada, dentro do Brasil sem miséria, que vai beneficiar população extremamente pobre, que mora em reservas extrativistas, muitas delas na Amazônia. Mais alguma pergunta, Patrick? Sim, Luciano. Ministra, o assunto agora é essa novidade da criação de benefícios para gestante e nutriz com valores que chegam a quase R$ 120,00 individuais. Nós entendemos aqui na Rádio Amazonas que essa ajuda é importante para essas famílias, mas perguntamos. Junto a essa ajuda financeira, o governo se preocupa também em levar informações para as mulheres sobre planejamento familiar, para visitar um número cada vez maior de grávidas, onde o contribuinte é quem paga a conta final, ministra? Olha, Patrick, é ótima essa pergunta, porque isso é uma grande novidade no Bolsa Família, o pagamento de gestantes e nutrizes. Para nós é muito importante que esse benefício consiga ser implementado, porque a gestante só começa a receber o benefício quando ela vai no posto de saúde, quando ela começa a fazer o seu pré-natal. Ela não basta estar grávida para receber o benefício, que é um benefício de R$ 32,00 por mês. Ela tem que começar o pré-natal. À medida que ela começa o pré-natal, esse benefício começa a ser pago. É pago para a gestante ao longo de toda a gravidez, desde o primeiro momento que ela começa a fazer o pré-natal. Se ela não faz o pré-natal direito, isso é interrompido. E depois que ela tem o bebê, enquanto ela estiver amamentando, ela também tem o direito de receber essa bolsa, que é uma bolsa de R$ 32,00. Portanto, não é R$ 120,00 que ela recebe por mês, são R$ 32,00 ao longo desses 15 meses, se ela já fizer o pré-natal no primeiro mês de gravidez. Em geral, vai acabar sendo no segundo mês, portanto, durante 14 meses. Agora, o mais importante é que, à medida que as mães fazem o pré-natal, a gente diminui o risco de morte, de nascidos prematuros, de eclâmpices e de problemas durante a gestação e durante os primeiros meses, que são problemas graves, que é a mortalidade, reduzindo, portanto, a mortalidade materna e a mortalidade infantil, e reduzindo, aí sim, um custo altíssimo para os estados, para os municípios, para o governo federal e para o contribuinte, que é toda uma sobrecarga na rede de saúde pública, à medida que a gente tem problemas durante a gravidez e durante os primeiros meses dessas crianças, que compromete, muitas vezes, o desenvolvimento dessa criança para o resto da vida. Agora, hoje, Patrick, tem uma informação que eu acho que é muito importante, que o número de fecundidade no Brasil, ela tem diminuído muito. Os dados do IBGE mostram que, hoje, se a gente continuar no país com o percentual, com o nível de fecundidade que nós temos hoje, nós não vamos conseguir repor a população economicamente ativa nos próximos 20 anos. Portanto, ao contrário do que se diz, baixou muito o nascimento, o número de crianças no Brasil, na região da Amazônia, esse número é um pouquinho maior do que a média nacional, mas hoje a gente não consegue nem repor a população economicamente ativa, ou seja, a gente não vai ter gente para estar mantendo o nível do mercado de trabalho no patamar que a gente necessita. Então, agora, de qualquer forma, é importante o planejamento familiar, é importante que as pessoas tenham filhos somente de forma planejada para que a gente possa ter um melhor cuidado, uma melhor organização dessa família. Então, é isso que você colocou, é fundamental que a gente possa estar orientando, e isso tem acontecido cada vez mais, inclusive orientando jovens, adolescentes, para que a gente não tenha gravidez indesejada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.